Na Via Apia Antica, esta via que é considerada chamada Redina Viaro, a rainha de todas as estradas. Essa estrada tem dois mil anos, essa estrada foi construída na época do Império Romano e essa daqui era a principal via de acesso à cidade de Roma. Por essa estrada aqui passou São Paulo, passou diversos santos, São Pedro e praticamente todos os mártires passaram por essa estrada. A Via Apia Antica, ela é, vejam aqui, é todo o pavimento ainda original. E vejam como o Império Romano, como é que eles agiam. No Império Romano, simplesmente, eles sempre usavam a via inteiramente em linha reta. E ao lado dessa estrada, eles construíam também os túmulos. Os túmulos e também as vilas das principais famílias, das famílias mais importantes. Casa de Pedra, e aqui que tem uma das frases, principalmente hoje, as pessoas que aproveitaram esses dias tranquilos, graças a Deus, sem carnaval. Vejam aqui, tem, nesta casa que vejam agora, está no fim do inverno, tudo seco, mas a frase que é lindíssima. Vou mostrar um pouco aqui, da casa. Olha como as casas são aqui. Essas casas todas têm catacumbas, mas esta é a frase que eu acho lindíssima. Olha aqui, que vem escrito na frase. Beata solitudo, né? Bem-aventurada solidão, bem-aventurada tranquilidade. Este é o significado desta casa, construída toda ela com peças. Assim, ainda uma coluna atrás. Vejam aqui um pedaço de uma coluna ainda da época do Império Romano. O galho das árvores. Vejam aqui também outro pedaço na parede de algum monumento assim, de alguma estátua que não conhecemos mais. Essa porta aqui, ou melhor, essa janela, essa janela que vem com um trecho de uma coluna, também ainda da época do Império Romano, algo muito comum, que na parede a gente vai encontrando alguns pedaços de outros monumentos antigos. Como você pode observar também aqui, é um trecho de uma outra coluna. Aqui, vejam aqui que lampadário poético. Aqui para as pessoas que têm, aqui também uma entrada de outra vila. Para as pessoas que têm dotes artísticos, principalmente assim de fotografia, cada ângulo aqui deste local da Via Ápia é sempre um convidativo para a pessoa parar, tirar fotos. Aqui temos ainda outro trecho de outra sepultura, ainda aberta. Vejo aqui com esse... A parte interna, ela é de um material que eles chamam de... Esse tijolo, em realidade é o que eles chamam de tufo. Tufo é uma espécie de barro que foi extraído dos vulcões que tinha aqui próximo. E as catacumbas são todas de tufo, que é este material, uma espécie de espuma da lava do vulcão, que quando ela é cortada na terra, ela tem uma consistência de um tijolo, mais ou menos, e quando ela é cortada da terra, ela é um tanto macia, mas depois que ela entra em contato com o ar, ela seca e fica bastante dura. Por isso que as catacumbas, eles só iam cavando, sem precisar por cimento, mas elas resistiam. Aqui vou mostrar também nesta vila, chamada Vila Lívia. Esta Vila Lívia, que é um nome bem sugestivo para nós. Vejam aqui como o nome é. Vila Lívia. Esta Vila Lívia, vejam que, por exemplo, toda na parede, a gente encontra pedaços, pedaços de diversos monumentos. Aqui, por exemplo, é patente, que é um pedaço de uma coluna. Aqui, vejam aqui também nesta outra coluna da Vila Lívia. Aqui encontramos também uma espécie de facho, de feixe. Este trecho também é possível nós percebermos. Aqui também vem justamente aí uma placa com uma inscrição. Uma inscrição ali deve ser via, né? Aqui podemos ver um I e um A, um trecho dessa construção também. Aqui já vamos... Olha aqui de novo, mais uma vez aparece a frase, porque quem vem morar aqui, uma coisa que tem é muita paz. Outra frase aqui com a indicação. Sola beatitudo. Ou seja, bem-aventurada solidão. O local hoje que estamos... Ah, olha aqui! Se vocês conseguirem ver ali no céu, olha a quantidade de pássaros no céu. Aquela ao vivo, aquela que é os estornos. Olha a quantidade deles. Já estão voltando já, no período do inverno. É impressionante a quantidade. Se eu conseguir filmar para vocês verem. Ah, agora pena que não está dando mais. Mas no céu, olha a quantidade deles no céu. Essa mancha. Olha lá! Milhares e milhares de pássaros. Não sei se conseguem perceber. Esta coloração, essa mancha no céu. É os estornos. É uma verdadeira nuvem. Chega assim o fim da tarde, eles vão procurando o local para eles pousarem. Foi a legal. Vamos lá.